Olá família amada da PIB, sejam todos bem-vindos a mais um culto de celebração e amor ao nosso Senhor. Fique atento a nossa programação semanal, porque essa semana está sensacional. Começa agora mais um PIB News. Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor! Eu estou aqui para te convidar para a Escolinha Dominical. É bem legal, lá tem historinhas, brincadeiras e muito mais. Vem aprender sobre Jesus, o nosso Salvador. Alô papai, alô mamãe, não esqueça de trazer o seu filho. Lembre-se do que está escrito em Provérbios 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Peça ao seu pai para lhe trazer todo domingo às 9 horas. E domingo à noite, culto infantil, às 6 e meia. Nos vemos lá. Tchau, tchau! Em nossas manhãs de oração, temos a oportunidade de começar o dia em consagração ao nosso Senhor. A partir das 6 da manhã, às 6 e 40, venha você também orar junto com a igreja, falando com o nosso Deus. Nos dias de quarta-feira, nós temos a oportunidade de estar aqui fazendo o momento de oração à noite, às 19 da noite. Não perca de vir o momento de consagração e de comunhão com os nossos irmãos. Na quinta-feira, temos a oportunidade de nos reunirmos nos pequenos grupos, os PGMs. Se você ainda não sabe onde são esses PGMs, encontre aquele culto que é mais próximo da sua casa, para você estar em comunhão também com os seus irmãos. Nos sábados, nós temos a oportunidade de estarmos aqui, junto com o grupo dos jovens, nessa igreja, orando, participando, louvando, coreografando e servindo a nosso Deus. Venha você também à noite, às 19 e 30. No domingo pela manhã, nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical, a tão conhecida EBD. As crianças sabem da importância da EBD, as adolescentes, os jovens e todos os irmãos adultos. Venha você também fazer parte, a partir das 9 da manhã. E para finalizar o nosso domingo, temos o culto à noite, às 18 e 30. Não confunda o horário, às 18 e 30. Venha pontualmente para juntos cultuarmos ao nosso Deus, aqui no tempo da primeira Batista. E se você tem algum parente ou amigo que mora fora da cidade, convide também para acompanhar os nossos cultos de domingo à noite. Eles são transmitidos pelo Facebook, você vai procurar lá, Batista e Tiro Sul, e também pela rádio, e Tiro Sul FM 104.9. Não deixe de acompanhar e pedir a esses seus amigos. Deus abençoe, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho